Criado pra ser uma experiência sem nenhum defeito Então tenha medo, céu, o androide é perfeito Um ser totalmente extraordinário, criado dentro de um laboratório Vem todos os guerreiros que não são vários Pro meu DNA, meu que é notório, eu não sou igual esses androides falhos Criado pra sempre alcançar o pódio Seu poder de luta pra mim é hilário, final dessa luta eu sou velório Sua chance é zero, eu faço o que eu quero Se dane Red e Ribbon, criação do tanto eu gera Aqui sou o imperfeito, o passado é refeito Pra maquinar do tempo, vou me tornar perfeita Pro passado eu voltei, todos eu derrotarei androides Absorvirei da cidade, eu me alimentarei Ao absorver androides, meu poder transforma Sinta medo, albede, perdão minha primeira fó Pículo, vejo o que eu fiz com a cidade, acha mesmo que é você que vai me deter No meu corpo, celular, te fiz assaiadins e todos os outros guerreiros Se quer ver minha força, eu vou te mostrar Pena que não vai viver pra contar Morra! Come, me, me, me Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou fazer tudo o que deve ser feito Pra que um dia eu me torne o androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou excluir o planeta, dar e o sistema solar Morra! Come, me, me! Seu androide não me teste, você pra mim é um verme Pode tentar lutar no final, é você que cede Já me soube o 17, da vitória deleito Meu que sobe ainda mais agora, sou semi-perfeito Medita pode até ser o mais forte, só que nessa minha forma sou imperfeito Ser mais fraco que ele, se eu não aceito Pra poder evoluir eu vou dar meu jeito Só que com esse poder não tô satisfeito Sua arrogância te leva ao leito 18 absorvo, enfim tá feito Vê esse lance perfeito Com poder capaz de romper o céu O androide mais forte e cruel Por isso fiquei forte, Sayajins Esse vai ser o torneio céu Ao absorver androides, meu poder transforma Sintamento ao ver de perto a mais perfeita Forra! Vocês até que ficaram mais fortes Mas alguma coisa ainda deve ser feita Porque pelo visto nenhum de vocês se compara Em poder a minha forma perfeita Até que esse torneio ficou divertido Goku responda porque tá desistindo Gohan fique bravo, fique assistindo Seus amigos mal, solta até meu filho! E como fui tão louco, não admito que eu perca Vou me explodir, morrar todo mundo desse planeta Eu voltei de novo, não importa o que acontece Só morro se desce, amassa a célula na minha cabeça Goku, seu sacrifício foi inútil Agora voltei mais forte do que antes Todos vocês pra mim não passam de vermes Então um por último avião, as truques Gohan, o super céu eu vou te mostrar É melhor que não tente desviar Senão eu exploto o sistema solar Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou fazer tudo o que deve ser feito Pra que um dia eu me torne o androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros e nenhum vai sobrar Vou explodir o planeta Terra e o sistema solar Criado pra ser uma experiência sem nenhum defeito Então tenha medo Céu, o androide perfeito